Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza? É isso aí, pessoal. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês direito e direto em português. Como, quais são as formas que você pode utilizar cada uma dessas palavras, ok? Começando com direito. A gente tem a primeira forma de usar direito, que é quando a gente fala uma expressão em português, que é fazer alguma coisa direito, ok? Qualquer coisa. Falar direito, caminhar direito, comer direito. O que é que isso quer dizer? Simplesmente quer dizer fazer alguma coisa bem feita, ok? Fazer corretamente. É isso que quer dizer. Faça direito, coma direito, fale direito. É isso que quer dizer, ok? Direito. Em espanhol, não sei se existe as lo derecho. Como, não sei. Vocês deixem aí no comentário. Claro, também a gente tem o diminutivo em português, que seria direitinho. Eu fiz tudo direitinho como você pediu. Tudo direitinho, ok? É a mesma coisa. Eu fiz tudo bem feito, tudo corretamente. Próxima, quando você fala que um homem é muito direito. Uma pessoa... aí já é feminino. Direita. Uma pessoa muito direita, uma pessoa muito correta. Um homem muito direito. Ele é um menino muito direito. Muito correto, ok? Honesto. E aí também você vai ter o curso de direito, que é o que você faz na universidade, se você quer se tornar um advogado, ok? Lembra que em português a gente não fala como espanhol. Como abogado, a gente fala advogado, ok? Não fala avogado. Advogado. Beleza? Bem rápido, assim. Advogado. Advogado. Essa outra forma que pode soar mais familiar pra vocês, que falam em espanhol, é no lado direito, ok? Quando alguma coisa está no lado direito, é como falar em espanhol, no lado direito. Não está no lado esquerdo, está no lado direito. Olhem na descrição desse vídeo, que eu vou deixar frases, ok? Pra que você possa ver cada forma de utilizar em uma frase contextualizada, como sempre. Eu sempre falo pra vocês, nunca aprenda traduções. Sempre conecte uma palavra com o contexto. Porque sempre que você precisar usar aquela palavra, você vai lembrar do contexto, do significado, e você vai usar sem nenhum problema. Continuando, a gente tem direto. A gente começou a falar de direito. Depois, agora, direto, ok? Então a gente tem a primeira forma que seria quando você faz alguma coisa direto. Se você olha muito os meus vídeos aqui na internet, eu posso falar, fulano, você olha esses vídeos direto. Ou seja, frequentemente, ok? Quando você faz alguma coisa direto, é quando você faz toda hora, ok? É frequentemente. Ah, caramba, eu estou vendo isso direto aqui. Isso acontece direto. Essa expressão é muito comum. Isso acontece direto, isso acontece muitas vezes. E claro também, como parecido com o espanhol, a gente fala direto de ir em frente. Então se você está lá dirigindo e alguém fala, vai direto, vai direto, é em frente, ok? Ou a pessoa pode falar, vai reto também. Vai reto, vai direto, em linha reta. Outra também, que essa daí já significa mais no sentido de, no momento que, ok? A gente fala, um exemplo que eu tenho uma frase aqui, que é quando você chegar em casa, vá direto para a cozinha lavar os pratos. Ou seja, no momento que você chegar em casa, vá direto para lá. Vá na mesma hora para lá, ok? Eu posso falar, caramba, quando eu voltar para o Brasil, eu vou ir direto na pastelaria. Pastelaria. Pasteleria. Quando eu chegar no Brasil, eu vou direto para a pastelaria. Ou claro também, meu maravilhoso, açaí na tigela. Então eu posso ir direto no lugar que eu sempre peço a sair, ok? Eu vou direto, vou na hora. Eu vou assim, no mesmo momento que eu chegar, pum, eu vou para lá, ok? E a última, direto ao ponto, ok? Quando alguém está falando, dando muitas voltas, tá? Olha a expressão, enrolando para falar alguma coisa, ok? Tá, não sei o quê, você fala, cara, seja mais direto ao ponto. Em espanhol, acho que fala também, né? Tipo, derecho al punto, al grano. Assim, em espanhol fala que vai direto ao grano, ok? Que vai direto ao ponto, beleza? Bom, a gente finaliza por aqui. Claro, gostaria de mandar um abraço a todos vocês que estão deixando comentários aí no canal. Eu estou vendo que a participação lá no grupo, no Facebook, está muito ativa, estou gostando muito de ver. O pessoal está deixando muitas recomendações de filmes. Então eu acho que é bem bacana criar essa comunidade para que todos vocês que estão aprendendo português possam ter mais motivos para aprender português. e alcançar o objetivo de vocês, ok? Eu não tenho nenhum plano de deixar de gravar vídeos aqui na internet. Vou continuar fazendo isso porque é algo que eu vejo que é muito bom. Beneficia muitas pessoas. E eu fico muito contente em ver os comentários de vocês no WhatsApp. Todos os dias eu recebo comentários de vocês no Facebook. Um milhão de agradecimentos. E eu falo, caramba, eu tenho compromisso com vocês de estar trazendo conteúdo relevante para que vocês possam alcançar o objetivo de aprender português. E como sempre, não se trata somente do idioma, ok? O idioma, como eu sempre falo, é somente uma ponte para você alcançar algo muito maior na sua vida, ok? Se você não viu o vídeo que eu fiz sobre não estude português, veja esse vídeo, recomendo, porque é justamente o que eu fiz com o inglês, quando eu estava aprendendo inglês e isso mudou a minha vida completamente, ok? Então, galera, grande abraço para vocês. Galera do Peru, que eu estou vendo aí, cada vez mais ativa nos comentários. Um abração para vocês. Vocês são muito gente fina. Todas as pessoas que eu já conheci do Peru, pessoas maravilhosas. Então, nada mais agradecer por todo o carinho de vocês, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Claro também, deixe aí nos comentários as várias recomendações que vocês tiverem para outros vídeos, beleza? Grande abraço, galera. Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho